menino que matéria bafo como seu cabelo ficar igual de claudia leite o blonde do verão eixe primeiro passo duas colheres de óleo de coco vou botar quadro né óleo de coco é sempre bom um pedaço de gengibre pedaço de couve e agora violeta eixe pronto agora é só esperar 20 minutinhos ai meu deus minha cabeça tá pegando fogo é que é fogo alô junior beauty head o salão tá aberto fui inventar de matizar o cabelo em casa com a receita que vim da internet menino e ficou rosto se ficou rosto menino parece que eu mergulhei foi minha cabeça numa tigela de açaí e aí gata beleza e renata já tá sentindo bombada ali eu sou o homem é só albumina aí ó 43 de braço tô de olho em você aí gata faz uns dias aí já se liga no trapézio você gosta de ver o que o xe tá falando fina agora as paradas aí que eu tô tomando aí o zepay fala ela tá pedindo é socorro ó tá fazendo sinal vou lá salvar ela chega e aí gata pelo tem o camelo pena tem a galinha se quiser dar um beijo no everton albumina é só dar uma risadinha e aí everton albumina tudo bom renata mulher acabei de menstruar vamos ali comigo do banheiro vou levar ela aqui vizinho macho e aí vou ali com minha amiga amiga porque tu demorou assim para entender meus sinal em peixe salvasse minha vida Eita bonito E a cara de ressaca Pra morrer de tomar cama homem Eu aposto que já está o dinheiro tudo nessa faca Eita pera aí Isso é de profundidade agora Ficou bom, deixa eu ver Meninos, corre, eu te vou apostar Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos bailar pra não ficar barrigudinha É aviões É Eu vou morrer gordo nessa porra Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha Amiga, Togi, como tá é bonita Oi amiga, tu também, que chique Adoro o teu cheiro, qual é o teu segredo Tô bebendo vodka, hein Cuidado, isso que vodka é o diabo engarrafado Mulher, pode deixar amiga Isso aqui em mim não bate não O meu arco-ígato O meu arco-ígato Chega pra cá Meu bem, eu vou te ensinar A nossa transa do estado do Pará É o calypso que Chegou a ficar nesse sul E é porque ele não bateu Ô sua queiga, quem mandou você usar meu sapato Parece que não sabe andar, é dando papada nos cantos Sem contar que a bola usou meu sapato Puta que... Não, essa mena foi adotada, eu tenho certeza que foi adotada E tu que mãe achou no lixo, só o cu e a caatinga Deixa ver a magra, cu de osso Se olha no espelho, nossa Lady Gaga com fome Deixa ver a nojenta Não sei pra que posta foto no Instagram dizendo que me ama Pra ser boazinha pro povo E cadê esse inferno? Eixe! Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração Só da tu Só da tu Só da tu Só da tu Ai, de lascar-me nessa pisadinha no passo dos três Falou Oi, Nutri, tudo bem? Moleque, vim aqui pra tu passar uma dieta pra mim O verão tá chegando, eu quero tá mais erra, mano Então, amiga, você vai ter que fazer aí uma reeducação alimentar, né? Eu vou passar uma dieta pra você do novo manual de dietas da Pense Urbana Quando você acordar no meio, vai chupar dois limão e meio copo d'água É a dieta da chupada No lanche da manhã, você toma seis gotas de limão Na hora do almoço, cinco limão Pode ser limão taitinho ou aqueles galegos mesmo Três horas da tarde, chupa quinze gramas de gengibre Vou balançar É mau jeito, vai ajuda Na janta, vai chupar sete limão e uma laranja Laranja-pera, que mimo do céu é doce demais A pessoa tem que saber que tá de dieta, não pode não E antes de dormir, pra não dizer que não mastigou nada Duas cartanhas do Pará Tá bom, Nutri, já vou, viu? Depois a gente marcou o retorno Putz, duas cartanhas Essa consulta me deu foi fome Vou parar agora mesmo pro McDonald's pra comer um quarteirão Duas cartanhas, duas cartanhas do teu cu Duas cartanhas, duas cartanhas do teu cu Sente-me aliento, vendo o vejo Se te paran os pelos Un son dojo tu caralho, mames Sexo, sexo